Minha amiga, é aqui na IME Matam que você vai encontrar o presente inteligente. O que é o presente inteligente? O presente inteligente é aquele que é usado e lembrado durante 365 dias, durante o ano. Vamos começar aqui com esse... Pacotão da... Felicidade. Exatamente, minha amiga. Pacotão da felicidade. Gente, olha, o maior presente da árvore de Natal vem nessa embalagem fantástica e maravilhosa. Você vai fazer bonito nesse Natal. Só que com o menor preço. Gente, quatro parcelinhas de R$ 9,90. A partir de quatro parcelinhas de R$ 9,90, você vai contar o pacotão. Sabe o que tem dentro do pacotão? O quê? Este edredom maravilhoso. Dupla face. Dupla face. E ele já é pro verãozão. Quer dizer... É um edredom próprio, light, já próprio pra verão, por quatro de R$ 9,90. Aqui pra ala masculina, pro titio, pro vovô... Pro namorado, pro noivo. Quatro parcelinhas de R$ 9,90. E você tem na família sempre uma noivinha pra presentear, não é não? É verdade, eu entro a amiga. Gente, olha que romântico. O jogo de lençol, quatro peças também por quatro de R$ 9,90. Quatro de R$ 9,90? Quatro de R$ 9,90. Isso é presente inteligente que a pessoa que ganha vai usar. Mais presente inteligente. Mais presente inteligente. Mais presente inteligente. Porque sabe o que acontece? Tem aquela manicure, aquele professor da sua filha... O médico, o funcionário... Gente, olha, lembrancinha. Quatro parcelinhas de R$ 2,48. O que tem aqui dentro, Maria Helena? Eu vou mostrar pra você o que tem aqui dentro, olha, gente. Vamos lá, gente, porque é um presente super especial e custa muito pouco, né? Gente, olha que charmoso, que bonito. É esse porta-bandeja pra você colocar numa bandeja inteirinha de lese. Todo com acabamento e bordado em inglês. E vem esse maravilhoso pacote. Gente, é mais barato que um CD. Quatro parcelinhas de R$ 2,48. Agora, o presente ideal é esse fantástico kit coordenado inteirinho de lese pra você virar o milênio, gente. Maravilhoso, né? E tá super barato. Tá com preço reduzido. Tá com preço reduzido? Reduzidíssimo. O Papai Noel, a Mamãe Noel já chegou aqui na M Martã. Que tem na Pacaembu, Avenida Ibirapuera, Celso Garcia, Rebouça, Shopping Morumbis, Shopping Sertelorte, Shopping Vila Lobo, Shopping Metrópole em São Bernardo do Campo e Shopping Jardim Anália Franco no Tatuapé. Lojas que abrem aos domingos esperando você. Aqui na M Martã nós temos o melhor produto pelo menor preço. Gente, vem pra cá.